Olá, turma do segundo semestre de psicologia da faculdade Santíssimo Sacramento de Alagoinhas. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Maria Alice Santos Costa. Eu vim a convite de Aline e Lorena intermediando o seu grupo na disciplina de psicologia e desenvolvimento. E é muito bom estar aqui com vocês para falar de um tema tão necessário, tão significativo. Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouco sobre a minha experiência, sobre quem eu sou. Quem eu sou? Quem é essa pessoa aparecendo aqui para vocês? Eu sou psicóloga, sou especialista em psicopedagogia transdisciplinar, clínica, institucional e hospitalar. Possuo experiência como psicóloga escolar e atuo na área clínica, tanto no campo da psicologia como da psicopedagogia. Tenho cinco anos de formada, ano que vem, 2021, estarei aí chegando nos seis anos. Inclusive, já digo para vocês, viu? Passa no piscar de olhos. É incrível como acontece tão rápido, mas enfim. Durante esse período de formação, tanto do campo acadêmico como posteriormente já como psicóloga, eu tive e tenho muitos exemplos e experiência com o público da terceira infância. Sempre me agradou e me estimulou muito estudar a respeito, por entender a importância dessa fase, né? Obviamente, das outras fases, mas dessa fase também. E o quanto nesse período as crianças, elas estão conseguindo já ter discernimento e entender sobre aquilo que elas estão pensando, esse processo de reflexão. No campo também da ludicidade, elas conhecem, conseguem entender mais como que as coisas funcionam nos jogos, a importância das regras, o significado das regras. Então, é uma fase realmente incrível e que o profissional, ele precisa aproveitar, aproveitar tudo que essa fase proporciona. Então, dos seis aos 12 anos, é uma fase realmente importante e que precisa ser acolhida com muito afeto. Afetividade, eu sempre digo que é essencial, tanto no processo da família, da escola, quanto do profissional, nesse caso, o psicólogo clínico. Essa relação que você tem com a criança, esse vínculo que você cria através da afetividade, é extraordinário. Isso tem um papel fundamental no processo de desenvolvimento dela. Inclusive, no campo que nós estamos falando aqui, dos transtornos. Então, o que eu posso dizer para vocês, de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva, é que essa minha experiência, até o momento, ela conseguiu me trazer observações e reflexões a respeito da importância de trabalhar, inclusive, as habilidades socioemocionais dentro desses transtornos, que é, inclusive, um dos meus campos de pesquisa e de estudo atualmente. Apesar de ter sido também na época da academia, da faculdade. Sempre me senti estimulada a estudar a respeito na área da família, da escola e desse foco clínico que eu tenho desde então. Então, nós, enquanto profissionais, eu vou trazer a minha experiência. Eu tive contato e tenho contato com crianças dessa fase da terceira infância, também, especialmente, onde é necessário você fazer um acolhimento a essa criança e, principalmente, a sua família. Por quê? Um dos desafios que eu encontro, muitas das vezes, é sobre os pais ou familiares, né, eles terem dificuldades em aceitar o diagnóstico dessa criança. E, muitas vezes, esse diagnóstico que deveria ter sido feito muito antes, ele só é feito nessa terceira infância, nessa fase. E aí, o estímulo que você... e as intervenções que o profissional, no meu caso, que eu preciso utilizar, tem que ser muito mais investigativas e com intervenções e estimulações muito rápidas, sem perder tempo, sabe? Sem perder tempo sobre algumas outras questões. Se você identifica que existe algo ali que precisa de um acompanhamento, quando não tem o diagnóstico feito ainda, é importante fazer toda essa avaliação, encaminhar para os profissionais necessários que vão também participar desse processo de desenvolvimento e de avaliação, para que essa criança, ela consiga, ela consiga dar os resultados e que ela consiga se desenvolver logo, mediante o fato de não ter sido diagnosticada antes e, de alguma forma, os estímulos que deveriam ter sido feitos, né, para que ela tivesse um acompanhamento e desenvolvimento melhor, né? Mas, também existem os casos de que essas crianças já vêm com esse diagnóstico e esses pais, de alguma forma, têm uma certa dificuldade para lidar com eles, mas estão ali acompanhando. O que eu quero dizer é que, de todas as formas, o acolhimento sem julgamento é extremamente necessário e importante. Então, o afeto não é só com uma criança, mas com toda essa família, com o ambiente escolar. Então, é uma ligação que você tem com a criança, com a família e com a escola. Todos precisam caminhar juntos, todos precisam focar nesse processo de desenvolvimento dessa criança. E ela, nessa fase, está, como eu disse, capacitada a fazer as suas reflexões sobre os seus pensamentos, sobre as situações ao seu redor. Então, muitas vezes elas sofrem o bullying, muitas vezes elas sofrem com a dificuldade de acompanhar os seus colegas em sala de aula e esse sofrimento é trazido para a clínica e é na clínica que vai ser feita essa investigação e essa intervenção. Não só com estímulo para o seu processo de desenvolvimento, mas também para que elas lidem com essas situações, essas questões que são enfrentadas no seu mundo externo. E o que eu posso dizer para vocês é que nada disso pode ser feito sem pesquisas, sem estudo para o campo científico, que é extremamente necessário, sem a entrega para esse conhecimento, para essa abertura da novidade que cada criança vai trazer. Cada criança, ela tem a sua subjetividade, você precisa trabalhar em cima dessa subjetividade e não apenas com o transtorno, com esse diagnóstico que foi feito, mas com todo, com a completude que essa criança vai trazer dentro da clínica. E esse é um pouco da minha experiência, o que eu posso dizer para vocês de uma forma mais objetiva, dizer que eu atuo nessa minha área, na área clínica, tanto com psicólogo e psicopedagoga, com crianças com déficit de atensão e peratividade, muitos casos inclusive, experiência com crianças do espectro autista, então transtorno do neurodesenvolvimento, transtorno opositivo desafiador, enfim, tantos outros. E cada um deles precisa ser acolhido, amparado, estimulado e ter intervenções muito específicas e que tenham sempre um acompanhamento, e que esse acompanhamento seja sempre muito capacitado, com uma capacitação sua, no caso minha de profissional e vocês futuramente, e de todos esses profissionais que também precisam fazer parte. E a família é imprescindível para esse processo. E a escola vem só para fechar e dar continuidade a tudo isso. Então, fica aqui todo o meu carinho a vocês, se tiverem dúvidas, se quiserem saber mais a respeito, podem pedir o meu contato para a Aline e a Lorena, que intermediaram todo esse processo. Podem me acompanhar também pela minha rede social, o Instagram, psi.marialice, psi.marialice. Estarei disponível para vocês de forma muito calorosa para contribuir, como vocês precisarem. Está bem? Agradeço a professora responsável pela disciplina também. Imagino que é um desafio lidar com essa novidade agora, devido à pandemia, das aulas remotas. E essa foi uma forma espetacular de buscar e distrair o melhor dos alunos. Então, fica aqui todo o meu parabéns. E é isso que eu posso dizer das minhas experiências, como vocês me solicitaram de forma muito objetiva. Só para recapitular o acolhimento extremamente necessário a essa criança, a essa família. Você vai se deparar com muitos desafios voltados a essa negação sobre o transtorno. E é preciso lidar com isso de forma sem julgamentos. É imprescindível que esteja sempre se atualizando a respeito, porque modifica muito. Então, nós temos aí o DSM-5, o CID, vem o CID-11, para poder trazer mais informações e inovações a respeito dos transtornos. E você não utilizar, enquanto profissional, esses transtornos como uma via de regra. Mas como um caminho que você precisa ter para se nortear no processo de intervenção e estimulação dessas crianças. E é isso, fica aqui todo o meu carinho, meu abraço e até já, quem sabe um até breve.